Música Você que está aí nesse computador já sabe o que vai fazer neste fim de semana? Temos dicas boas de tudo de bom que vai rolar. Confira agora no nosso Agendão. Vai ser um ninja, um dragão, um double ou um canhão. A noite de sexta será de muito brega na Peppers Hall. A banda pernambucana Farindes da Paixão volta a Natal e lança seu novo CD. Pobolete do Cão Pobolete do Cão A sexta também será de muita badalação na Praia de Pipa, com o início do Pipa Internacional. Serão 4 dias de muita festa, com mais de 30 atrações e 60 horas de muita música eletrônica. Interpretando o complexo universo feminino, o humorista Paulo Gustavo chega a Natal neste sábado, com o espetáculo 220 volts. A apresentação será do Teatro Riachuelo. E a nudidade é bonito O cantor gospel Anderson Freire participa neste fim de semana do primeiro Desperto à Zona Norte. A noite de louvor contará ainda com apresentações de bandas locais. A harmonia do samba é uma das atrações principais da festa do boi neste fim de semana. O que anima a festa do aniversário da Boate Vogue neste sábado é a baiana Margarete Menezes. Os palhaços mais famosos do Brasil, Patati e Patatá, prometem uma tarde de muita diversão neste dia das crianças. A dupla traz para Natal seu novo show, A Vida é Bela. Que te amo e te terem bem. Um garoto que desapareceria de este mundo até que ele era o suficiente para retornar. A Vida é Bela! Agora você precisa de um apresenta contra mim. Peter Pan é a nossa dica de filme para o fim de semana. Um garoto que poderia voar. Vamos, garoto. Faz-lhes acreditar. Eu acredito. Eu acredito! Gostou das nossas dicas? Temos muito mais diariamente no nosso blog. Acesse aí. Na próxima seja, a gente se encontra aqui mais uma vez com a Agendão. Até lá! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!